É, gaúcha, estamos sem carga. Estamos sem carga, gente. Já fizemos uns contatos, não achamos nada. Esse ano aí começou terrível, né? Dizem que os agricultores estão aguentando tudo, não estão vendendo nada, estão comprando. A gente conversou com o rapaz ali no PX, né? Aí nós estávamos conversando que eles estão comprando silubolsa para guardar os estoques e tudo e não querem vender nada e fazer firraça. Então, estamos aí sem carga. O que tem, diz que é bem pouco. E para onde que nós estamos indo agora? Vamos para Rio Grande. Rio Verde. Rio Verde, Goiás. Isso, Rio Verde, Goiás. Então vamos lá, né? Aguardar carga, aguardar aparecer alguma coisa para a gente carregar. Rio Grande só, mas que vem. É, Rio Grande. Ela estava até triste. Rio Grande só, mas que vem. Ela assim, ai, tu não vai... Quando eu falei que não tinha carga, ela assim, ai, tu não vai dizer que nós já vamos para casa. Ela já ficou triste. Aí o amigo dela ainda disse que ela ia dar três dias e queria ir embora. Ia estar chorando. Ia estar chorando, é, mas não. Então vamos lá para o Rio Verde para a gente ver, né? Porque hoje não tem, mas quem sabe amanhã, né, a gente dá sorte e tem alguma coisa. Descarregamos agora de manhã. Fomos no shopping almoçar, porque a gente chegou bem na hora do... Coisa é do... Assim, tipo 11h30, né? Que já estava na hora do almoço. Daí a gente foi almoçar no shopping, compramos umas coisinhas. Aí depois de um ali, uma e meia já descarregou. Foi super bem rápido assim. Agora vamos seguir aqui, fazer as rotatórias aqui. Vai lá para a cidade de Rio Verde, Rio Verde e Goiás. Mas lá tem shopping também, lá tem... Shoppingsão assim, bem na avenida. Se der certo, mas para lá também. Que é o que tem para hoje, né? Caraca, não tem. Shopping tem. Chegamos aqui agora, então a pernoite vai ser por aqui no Rio Verde. Como aqui tem transportadoras e tal, a gente vai dar uma olhada amanhã, porque agora já é finalzinho do dia. Então não dá de fazer mais nada, né? Estamos pesquisando, estamos olhando. E provavelmente, se não tiver carga para onde eu pensava que eu ia, que seria Rondônia. Aí a gente vai fazer puxos perto, puxos um pouquinho mais longe. E para quem sempre me pergunta o que é puxo, puxo é uma puxada perto. Não é uma carga de longo alcance. É tipo cargas de 300, 500 km no máximo aí que a gente roda. Aí a gente vai fazer isso até mais ou menos achar algo para longe. Pode ser Rondônia, Nordeste, qualquer lugar assim que dê, eu pego assim, né? Que lugar de ir? Menos São Paulo, aquela região bem o foco ali. A capital de São Paulo não é interior. Interior eu vou para todos os lugares. Interior de São Paulo eu vou tudo. Eu não vou para a capital paulista, que eu acho perigoso. E Rio de Janeiro também eu tenho medo. Então esses lugares que eu tenho medo eu não vou, né? Por quê? Por questão de segurança mesmo. O restante do Brasil está liberado. Ah, agora hoje eu vou ensinar ela a ligar o fogão, gente. Então pode enfiar ali. É só isso. Só encaixar? Não, empurra com força. Não, empurra. Não, não, pode. Você tem medo. Pode empurrar. Não é torcido, isso. É só empurrado. Aí agora tu liga lá aquele botãozinho. Se trancou aqui fica bem. Tá bom. É. Liga. Aí aqui eu vou fechar. Ó, aqui está todos abertos, viu? Agora é só pegar o coisa e ligar. Normal, igual em casa. E o coisa vai estar por aí, né? Tá uma bagunça. Ali, ó. Deixa eu olhar. Olha como já está sujinho. Ontem à noite peguei uma chuva, uma chuva. Pensa. Olha. Tudo que eu limpei, tinha limpado lá no posto, foi apenas um dia rodando. Não peguei estrada de chão, não peguei nada. Só asfalto e olha a situação. Porque eu tinha pegado estrada de chão, já tinha limpado tudo. Ficado aquilo lá bem bonito, né? E agora olha a situação novamente, como que ficou. Toda suja, né? Toda suja novamente. Aí ontem à noite, como eu estava falando, a gente pegou uma chuva, gente. Uma chuva, sabe? Chuva assim, perigosíssima. Viemos bem devagarzinho, 60 por hora, né? Que é a velocidade de segurança para se manter aí dia de chuva. Tem que ser essa velocidade. Porque estava bem perigoso. E geralmente, eu me oriento ali pela faixinha branca. E as faixinhas brancas, elas não estavam pintadas como deveria ter. Então, estava bem assim, perigosinho. Tanto que sujou tudo caminhão. Aí cheguei uma meia-noite e pouca no posto, aqui no Goiás. Dormimos, acordamos de manhã. Aí assim, a única vaga que tinha, eu estava meio atravessada. Porque eu já reclamei aqui várias vezes para vocês, né? Que a gente que anda com caminhão. Que é LS, que não é nove eixo. Que tem horário para parar, vamos supor. O nove eixo, ele tem horário para parar. Ele para cedo, então ele acha a vaga cedo. Hoje, eu parei cedo, porque não tem carga. Eu e a Josi estamos aqui esperando carga, né? Porque vamos ver isso amanhã. Que hoje já está no final do dia. Aí, o que acontece? Quando eu vou parar, que se eu estou com carga em cima, eu vou até nove horas, dez horas. Se tiver com horário, eu vou até onze horas, né? A noite toda eu não toco. Mas até tarde, igual a gente foi ontem, onze e pouca, eu vou. Aí, quando chega no posto, o que acontece? Não tem mais vaga, né? E aí, vocês já sabem. Ficamos sem vaga, se atravessamos, paramos um atrás do outro. Geralmente, eu estou agora parando um atrás do outro. Daí, eu boto a minha cabine aí, para todo mundo ver, né? Que eu estou atrás. Geralmente, estou fazendo isso, porque poucas vezes eu realmente acho uma vaga legal. Como eu achei aqui hoje, né? Bem diferente com a bomba, iluminada e tal. Então, poucas vezes eu acho uma vaga assim. Ó, que chique. Acabou de fazer um chimarrãozinho. E a tua amiga que deu isso aqui, né? Que eu falei ontem no vídeo, né? Josiane. Marca ali. Garrafa. Gaúcha. Ah, tá aberto, ó. Ah, Imobiliária Império. Ah, é que o marido dela é corretor de imóveis lá em Gramado. Então, ó. Três coroas. Três coroas. Vende sítios em Gramado também. Vende sítios em Gramado também. Então, daí eles têm, né? Esse... Esse imobiliário. Então, por isso que o nome do imobiliário é Imobiliária Império. Isso. Imobiliário Império. São especialistas em sítios com cascata. Maravilhoso. Maravilhoso. É. Então, antes da Josiane vir pra cá, ela até tinha mordido um monte de mosquito. Porque ela foi num sítio... Em São Francisco de Paula. É. Que eles estavam mostrando pro... Gente de fora tudo que tu falou, né? São Paulo. São Paulo. É. Muito paulista a procura de sítio. É. Muita gente vem de longe a procura de sítio ali em Gramado. Goiânia. Goiânia. Vendeu pro rapaz de Goiânia que eles estavam residindo lá agora. Ah, por favor. Casal de amigos de Deus. Que virou amigo teu e tal, né? É. E... Posso dizer o nome deles? Vamos dar um beijão? Pode, claro. Um fagre aí pra Marcela. Marcela é uma amigona do coração. É. Aí vendeu esse imóvel lá no Gramado, Rio Grande do Sul, né? Aí ela se tornou amiga aí do... Desse casal de Goiânia, né? Até eu tava comentando com ela, porque lá no apartamento lá onde eu tenho na praia, tem gente de Brasília, tem gente de São Paulo. Como as pessoas gostam de ter apartamentos, coisas longe de onde elas moram. Por exemplo, é tipo, tem gente de Brasília, tem gente... Gostam de ter investimentos fodas, né? Igual a Josi tava dizendo, ah, às vezes alugo do Airbnb, né? Faz esse tipo de coisa. Compro pra investir, pra alugar, pra fazer várias coisas. Olha a sandalinha que a Josi comprou lá, aqui em Goiânia. Ó, já vi a mosca atrapalhar o coisa. Comprou lá em Goiânia. Tira só um pouquinho, Josi, pra vocês verem. Bem brilhosinha, gente, ó. A gente foi no shopping agora em Goiânia, daí ela comprou essa sandalinha. Linda. Muito boa ela. Com a sandalinha assim, bem brilhosa. Que no vídeo não dá de ver. Mas não sei porquê. Eu até tava falando pra ela, no vídeo não brilha. Mas, pessoalmente, ela dá um brilho que, nossa, bem top. E é isso, né? Josi, Gaoncha, Raiz, Sushi Marrão. E, ó, ela quer mandar um abraço. Pra quem, Josi? Pra minhas colegas massoterapeutas. De Três Coroas e de todo o Brasil. É. Porque a gente faz a diferença de muitas pessoas, né? A gente tira dores físicas, muitas vezes dores emocionais. Então, meu abraço vai pra todas as minhas colegas de profissão. É. E até já, um rapaz já procurou, assim, a Josi com um talco bem inchado, né? Lá no Instagram. Um Três Coroense. Um Três Coroense. Ó, eu vou deixar o Instagram meu e eu vou deixar o Instagram da Josi aqui. Ó, ela é lá de Três Coroas. Ela é massoterapeuta. Ela faz vários trabalhos lá. Quem quiser, ó, fazer, ó, é só chamar. Eu vou deixar o Instagram da Josi e vou deixar o meu aqui nesse vídeo pra vocês. Quem quiser seguir a gente lá, né? E quem for da região, quiser fazer o serviço de Lasca Josi, massagem relaxante, né? Terapeuta. É, ela faz várias coisas. Drenagem. Isso. Vocês seguem lá pra descobrir todas. Isso aí. Né? E é isso. Um beijo pra vocês e tamo junto. Por hoje é só procurando carga, né? Só procurando carga aí no Rio Verde. Tamo junto. Tudo de bom.